Gente, olha isso, é um caminhão de água, acabou de bater no poste, olha só, destruiu o poste Olha, é água pra tudo quanto é lado Olha isso, a situação que ficou esse caminhão Olha o tanto de água no chão, ó E as águas não estão cheias? Tá Olha isso, um monte de água no chão ainda Olha a Gleoma, olha a Gleoma, olha a Gleoma ali Olha a Gleoma ali, Corião